SUV de entrada da BYD que chama a atenção por ser uma cópia de um dos carros de maior sucesso dos últimos 20 anos no Brasil. Será que o modelo atrairia o público por aqui, principalmente considerando seu preço muito barato? Esse é o Garage 2.0. Apresentado em 2015 na China pela BYD, inicialmente o crossover de entrada se chamava S1, depois ele foi reutilizado em 2017, passando a se chamar S2. E em 2021 ele ganhou mais uma pesada atualização, tanto no visual quanto na mecânica, perdendo todas as opções a combustão e ofertando somente motorização elétrica. E a partir daí, o compacto da BYD passou a se chamar U1 Pro, e é este o nome e estilo que o modelo adota até hoje. Cópia cuspida e escarrada do Ford EcoSport de segunda geração que chegou ao Brasil em 2012, o modelo da BYD é pouca coisa maior do que o SUV brasileiro, que foi dos mais vendidos do país desde seu lançamento. Em dimensões, o U1 Pro é maior no comprimento, principalmente por ter uma frente maior. São 4,37 metros de comprimento, 11 a mais que no Ford. No mais, o entre-eixos é exatamente o mesmo com 2,53. Temos também 1,76 de largura, exatamente igual no Eco, mas a altura do BYD é menor com 1,62. Neste caso, são 7 centímetros a menos. O peso total tem cerca de 200 quilos a mais do que um EcoSport 1.5, afinal, estamos aqui falando de um carro elétrico que tem praticamente toda a parte inferior composta por baterias. No visual, o modelo que pertence à família Dynasty conta na frente com entradas de ar no para-choque e faróis full LED interligados por uma grade cinza acetinada. Nas laterais, as rodas são pequenas com 15 polegadas com acabamento diamantado. Dependendo da versão, temos pintura biton e moldura cromada dos vidros. Na traseira, o EcoSport, quero dizer, U1 Pro, conta com lanternas full LED que são mais bonitas que as do Eco, além do estepe pendurado na tampa do porta-malas, que também abre para o lado, assim como no SUV da Ford. Em motorização, o U1 Pro entrega exatamente o mesmo conjunto presente no tão amado Dolphin. O elétrico dianteiro conta com 95 cavalos e 18,3 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática. O desempenho é bom, semelhante ao do Dolphin que nós temos por aqui. Em autonomia, o carro chega a rodar até 405 km com uma carga completa, segundo o ciclo WLTP, ou seja, por aqui no Brasil, os dados do Inmetro seriam inferiores, entregando algo muito próximo dos 350 km, pelos dados do Inmetro. Em termos de carregamento, ele vai de 10% a 80% da capacidade em 30 minutos numa estação de carga rápida. Numa tomada convencional, para ir de 0% a 100%, são necessárias 7 horas. Passando para o interior, aqui sim temos mais BYD do que Ford. O acabamento é bom e mescla plástico duro e couro. O espaço interno não impressiona, afinal, como nos modelos 2015 e 2017 ele era a combustão, não tem um aproveitamento de espaço tão bom assim como nos carros elétricos atuais, que possuem entre-eixos gigantescos. A lista de equipamentos, pelo menos, é muito completa e temos teto solar panorâmico, chave presencial, climatização digital, painel digital de 8 polegadas configurável completo, freio de estacionamento eletrônico, alavanca de câmbio em estilo joystick, auto-hold, seletor de modos de condução, carregamento de celulares por indução e muito mais. A central multimídia de 12 polegadas é daquelas que também gira em 180 graus, típico de basicamente todos os BYDs disponíveis no mercado hoje. A tela entrega sistema de câmeras 360 graus de alta definição, GPS nativo, além de conectividade tanto para Apple CarPlay quanto para Android Auto sem fio. Galera, como alto entusiasta que sou, eu sempre estou à procura de oportunidades de negócios e é na Seven Motors Concessionária aqui de Botucatu, São Paulo, que eu sempre acabo encontrando a melhor oportunidade para sair de carro novo. Com experiência no segmento premium, vendedores qualificados e mais de 60 veículos em estoque, na Seven você ainda tem a melhor avaliação do seu usado e não importa se você é daqui mesmo do estado de São Paulo ou qualquer lugar do Brasil. Está interessado em trocar de carro? O contato da Seven está passando na tela para vocês e o Instagram oficial da loja está aí embaixo na descrição. Vem para a Seven! Em segurança, o modelo traz um pacote interessante para um carro barato. Temos seis airbags, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, controles de tração e estabilidade, alerta de mudança involuntária de faixa, freios a disco com ABS nas quatro rodas, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem para manobras e praticamente só, já que infelizmente, alguns assistentes mais sofisticados como o ACC e o assistente de correção de faixa e de permanência ficam de fora do SUV de entrada da BYD. Um dos carros mais baratos da montadora no mercado chinês, o Yuan Pro se posiciona logo acima do Seagull e da dupla E2 e do sedã compacto E3, porém, tem preço tão baixo quanto o dos três, que são os BYDs elétricos mais acessíveis hoje em dia lá na China. Para se ter ideia, o Yuan Pro parte de baratíssimos 39 mil yuans, algo que na conversão direta daria risórios 27 mil reais sem impostos. Isso para o modelo elétrico de entrada, que perde em equipamentos e tem cerca de 100 quilômetros a menos de autonomia por conta da bateria ser menor, porém, ele entrega um dos melhores custo-benefício do segmento de entrada por lá. A configuração mais cara, já com a bateria maior, que entrega 405 quilômetros de autonomia, alcança os 59 mil yuans, o que daria cerca de 40 mil reais na conversão direta sem impostos. E vale ressaltar que por este preço aqui no Brasil, você não compra nenhum Kwid de entrada com motor 1.0 aspirado. Mesmo que nós estejamos cansados do EcoSport por aqui, mesmo com ele tendo saído de linha lá em 2021, não seria uma péssima ideia a BYD trazer por aqui o Yuan Pro, com valores na casa dos 100 mil reais, para apavorar a concorrência no Brasil, que hoje está pagando 130 mil reais num Creta em sua versão mais simples, que não entrega quase nada, mesmo cobrando os dois olhos da cara. Hoje em dia, falando em carro elétrico e termos de SUV, um dos mais acessíveis com motorização 100% elétrica é o Kona da Hyundai, que hoje está custando 189 mil 990 reais e tem um excelente custo-benefício. Mas cá entre nós, esse EcoSport aí da BYD, com motorização elétrica e preços abaixo dos 150 mil, seria uma opção ainda melhor. Mas eu quero que você comente aí embaixo sua opinião e comente também se você quer que eu traga um vídeo do Hyundai Kona que eu ainda não fiz para vocês. Galera, eu sou o Ian do canal Garage 2.0 e eu vim convidar vocês para se inscreverem no meu novo canal, falando especificamente sobre lei da tração e tudo o que envolve esse tipo de assunto. Então se você curte, não se esquece de se inscrever no meu canal 1 em 1 milhão, que é o primeiro link aqui da descrição. Mas e aí galera, o que vocês acharam desse novo U1 Pro, que é o EcoSport da BYD? Comenta aí embaixo sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo no meio milhão de inscritos. Eu vou ficando por aqui e... Valeu! E aí